Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem aí, bem animado para aprender bastante coisa. E a PRO hoje trouxe algumas novidades para fazer com vocês, então já vão aí se preparando, se animando, tá certo? A PRO no final da aula também vai construir com vocês um instrumento, então se você puder, já pega um cabide, duas garrafas pets ou duas vasilhinhas assim de guardar alimento que você possa furar, né? Que um adulto possa furar para você. Também já separa um barbante, tá bom? E a gente vai fazer uma coisa depois, certo? Mais para frente a PRO como? Então vamos então saber qual é a aula de hoje? A nossa aula de hoje, o nome dela é os cinco sentidos do corpo humano. A gente já falou sobre os sentidos, lembra? Em outras aulas. Então a aula de hoje é uma aula que a gente vai envolver em matemática e ciências da natureza, que é a aula de número 42, tá certo? Aí a PRO botou aqui ó, uma musiquinha que é para animar nossa aula, tá joia? Então quem aí está animado, coloca aí nos comentários, PRO, estou animado! Ou então se você não estiver muito animado, se anima aí para a gente aprender bastante coisa, tá certo? Então para começar nossa aula, a PRO vai retomar com vocês, ó, os órgãos e os sentidos do corpo humano que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então nós vimos, né, que o nosso corpo, ele tem cinco órgãos do sentido, né? Os olhos, que são responsáveis pela nossa visão, né? O nariz, que é responsável pelo nosso olfato, que permite a gente sentir o cheiro das coisas, cheiro das comidas, né? Das rosas, ou os ouvidos, né? As orelhas, que são responsáveis por nossa audição, que permite, né? Os seres humanos ouvirem. A pele, ó, que é responsável pelo nosso tato, né? A gente sentir a temperatura, sentir a textura dos objetos, das coisas, e a boca e a língua, que são responsáveis pelo paladar, né? Que permite a gente sentir o gosto, o sabor das comidas, se são doces, salgadas, azedas, amargas, tá certo? Então esses são os órgãos do nosso sentido. Então, para continuar nossa aula, né? Lembrando, né, que os órgãos dos sentidos, eles são responsáveis, por exemplo, a visão, permite a gente ler, assistir, né? Vê TV, o desenho, vê a aula da Proiane, quem não consegue ver a aula da Proiane, consegue ouvir a aula da Pro, né? Quem não consegue ouvir e consegue, já consegue ler, né? Tem aí a descrição e também você consegue, já temos as libras, né? Que a criança consegue ver a tradução, né? Do que a Pro tá falando, né? O olfato, né? Permite a gente sentir o cheiro das comidas, o cheiro das coisas, como a Pro falou, né? O ouvir os sons, né? E aí, pensando nisso, a Pro trouxe essa história que vai falar um pouco sobre uma situação que aconteceu entre os animais. Então, assim, a gente está, assim, falando em órgãos dos sentidos, né? E em os objetos. E aí, como é que a gente vai, então, né? Relacionar essas duas coisas com isso que a gente vai ver a partir dessa história? O que será que essa história tem a ver com os órgãos do nosso sentido? Como assim, Proiane? Eu não estou entendendo. Você vai entender agora. Então, para você começar e apreciar a história, lembra do nosso combinado. Muita concentração e sentar de uma forma bem confortável, tá joia? Então, vamos lá. Quem vai ficar com o pêssego? Você já comeu um pêssego? É uma fruta bem docinha. Tem gente que não gosta muito, né? Mas tem gente que gosta, faz doce, faz geleia, né? É uma fruta que não é muito comum aqui no Brasil, não é muito popular no Brasil. E aqui tem os animais, ó. É um livro que foi escrito por umas pessoas que tem um nome bem diferentezinho. Ó, foi escrito por Ion-A-An, né? I-I-An, I-E-I-On. Olha como é diferente esses nomes, né? São nomes asiáticos. Então, vamos lá começar. Quem vai ficar com o pêssego? O grande rinoceronte pesado, o macaco esperto, o coelho saltitante e a lagarta inquieta, todos queriam comer o pêssego. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, esticando ainda mais o seu pescoço, disse. Que tal se o mais alto de nós ficasse com o pêssego? Não vale subir em alguma coisa para ficar mais alta. A cauda não conta. Olha só a girafa, a lagartinha bem pequenininha, ó. E o jacaré, ó, eles contando para ver quem é o mais alto. Não vale ficar na ponta dos pés. Estão vendo? Eu sou a mais alta. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que a girafa se abaixou para comer o grande pêssego maduro, Que tal se o mais pesado de nós ficasse com o pêssego? Então, a lagarta perguntou, como vamos nos pesar? O rinoceronte respondeu, cada um de nós senta de um lado da balança e do outro colocamos pedras. Todos concordaram. É uma boa ideia. Cada um dos amigos sentou na balança com pedras do outro lado. O macaco, ó, precisou de uma, duas, três, quatro pedras. A girafa precisou de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três pedras. Quem precisou de mais? O macaco ou a girafa? O jacaré, ó, precisou de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pedras. O coelho precisou de uma, duas, três. A lagarta, coitadinha, ó, nenhuma pedra ela conseguiu levantar. Direito. O rinoceronte precisou de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Ufa! Estão vendo? Eu sou o mais pesado. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas, assim que o rinoceronte caminhou até o grande pêssego maduro, o que será que aconteceu? Besteira! Disse o jacaré, o crocodilo, de boca grande, abrindo ainda mais a sua boca. Que tal se quem tiver a maior boca ficar com o pêssego? Todos os amigos mediram suas bocas para ver quem tinha a maior. Um deles disse, a minha é a maior. O outro disse, quem falou? A minha é a maior. Estão vendo? Eu tenho a maior boca. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas, assim que o crocodilo, de boca grande, abria a sua grande boca para comer o grande pêssego maduro... Espera! Disse o coelho saltitante, esticando ainda mais as suas compridas orelhas. Que tal se quem tiver as orelhas mais compridas ficasse com o pêssego? Dessa vez, todos os amigos mediram suas orelhas para ver quem tinha a mais comprida. O coelho, subindo no longo pescoço da girafa, mostrou suas orelhas compridas para todos. Isso não é certo, disse o macaco esperto, pendurado de ponta cabeça, no galho de uma árvore. Que tal se quem tiver a cauda mais comprida ficasse com o pêssego? Definitivamente, a minha é a mais comprida, disse o macaco balançando orgulhosamente sua cauda. Vamos ver quem tem a segunda cauda mais comprida? Espera um pouco, interrompeu o crocodilo, de boca grande. Não tenho certeza de onde começa a minha cauda. É realmente injusto. A lagarta inquieta, inquietando-se ainda mais, gritou. Porque o mais alto, o mais pesado, ou que tiver algo mais comprido, deve ficar com o pêssego. Por ordem de altura, começando pelo mais baixo, eu sou a primeira. Por ordem de peso, começando pelo mais leve, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de boca, começando pela menor, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho das orelhas, começando pelas mais curtas, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de cauda, começando pela mais curta, eu sou a primeira. Sou a primeira em todos os quesitos. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Como pode uma lagarta tão pequena, com a menor boca de todos, comer um pêssego tão grande? Olha! A lagarta fez um buraquinho na casca do pêssego e rapidinho se enfiou lá dentro dele para comê-lo. O crocodilo tem a maior boca, mas por ordem de tamanho de boca, começando pela menor, a lagarta é a primeira. O coelho tem as orelhas mais compridas, mas por ordem de tamanho das orelhas, começando pela mais curta, a lagarta é a primeira. Definitivamente, a lagarta é a primeira em todos os quesitos. E ela comeu o pêssego. E aí, gente, curtiram essa história? Perceberam que a história, o tempo todo, vem fazendo essas comparações entre grandezas de medidas. Ou seja, vem medindo o tamanho dos animais, vai medindo o tamanho da boca deles, o tamanho da cauda. Então, o tempo todo, a gente está fazendo lá na história comparações para ver quem é o mais leve, quem é o mais pesado, quem é o maior, quem é o menor, quem tem a cauda mais longa, quem tem a cauda mais curta. Então, o tempo todo na história, a gente vai fazendo essas comparações. E aí, para vocês utilizarem agora os órgãos dos sentidos, eu quero ver quem está aí esperto. Vocês vão poder usar quem tem a visão, vai conseguir usar a visão. E além da visão, vai poder usar também o tato, vai poder sentir algumas coisas que a prova está lá. Quem não tem a visão, vai conseguir explorar os objetos, utilizando as mãos e seus tatos, tá certo? Então, vamos praticar. Olha só. Para a gente conseguir praticar, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar pegar, ó, o que é esse aqui que está na tela? Um pacote de arroz. Então, pede ajuda aí à mamãe. Vai lá rapidinho, pede ajuda. Não pega sem pedir, tá certo? Então, pede ajuda à mamãe. Pega um pacote de arroz, um pacote de pó de café, um pacote de cuscuz, né? De fubá, do cocão, né? Ou se você não tiver o arroz, pega outro alimento, tá certo? Mas o ideal é que você pegue vários alimentos com pacotes, né? Com embalagens diferentes, para a gente fazer a atividade, tá joia? Então, quanto mais ingredientes diferentes você pegar, melhor. Não vai precisar abrir a embalagem, tá certo? Então, vocês vão precisar só observar. Então, aqui o arroz, você pode pegar o feijão. Pode pegar no lugar do flocão, um pacote de macarrão, certo? Ou um pacote de açúcar. Também pode pegar aquele pacote de fubá, que é menorzinho. Ou um pacote de pipoca. O alimento que você tiver em casa e você conseguir pegar, você traz para a gente fazer a aula, tá certo? Outra coisa que vocês podem estar pegando também para fazer essa atividade, ó. Então, um rolo de papel higiênico, né? Um tubo de creme dental também. Vai ser legal vocês fazerem isso. E pegar um brinquedo, tá certo? Então, você pode pegar um carrinho, uma boneca, um urso, certo? Um brinquedinho pequeno, um brinquedinho maior, para a gente fazer a atividade. Tá joia? Então, peguem aí esses objetos que a Pró está falando e a Pró vai aguardar um minutinho. Vamos lá pegar, que a Pró vai aguardar. Pegaram? Já podemos fazer a nossa atividade? Então, vamos lá, ó. Qual desses objetos que você pegou aí na sua casa, né? Esses são os que a Pró colocou aqui. Mas quais são os objetos que vocês pegaram, né? Qual dos objetos que vocês pegaram? E qual deles é o mais pesado, né? Desses que a Pró pegou. Se você não conseguiu pegar algum, faz com a Pró aqui, tá certo? Se você pegou aí na sua casa, você vai observando os seus objetos. Então, desses objetos, desses produtos que vocês pegaram, qual deles é o mais pesado? Desses aqui, ó. Será que o mais pesado é o arroz? É o pacote de café? É o pacote de fubá? É o creme dental? O papel higiênico? Ou um brinquedinho desses aqui? Qual vocês acham que é o mais pesado? A Pró acha, eu acho que é o pacote de arroz, né? Dependendo aqui do brinquedo. Se for um urso bem grandão, bem pesadão, geralmente os ursos não pesam um quilo, né? Esses brinquedos são mais leves. Então, o mais pesado aqui, né? A gente não tá com a balança aqui pra dizer qual é o mais pesado. Mas a gente tem uma ideia, né? A gente tem uma hipótese de qual possa ser o mais pesado, certo? Vocês concordam comigo que o mais pesado é o arroz? Coloca aí, se sim ou se não, tá bom? E na sua casa, qual dos objetos que você pegou é o mais pesado? Coloca também aí nos comentários, tá certo? E qual desses produtos a gente viu qual é o mais leve? Qual deles é o mais pesado? Qual desses é o mais leve? Hein? Vamos ver? A gente viu que o mais pesado é o arroz e o mais leve. Será que o papel higiênico ou é um brinquedo, né? Pode ficar empatado. Pode ser que o papel higiênico seja o mais leve. Dependendo do brinquedo, pode ser que tenha um brinquedo mais levinho, né? Por exemplo, um bloquinho daquele aqui, ó, de encaixar, pode ser bem mais leve que o rolo de papel higiênico. Então, a gente vai ter como é que você pode perceber a diferença de peso, né? De massa entre esses objetos, né? A gente pode pegar, né? Na nossa mão, um de um lado tá mais pesado, do outro tá mais leve, né? Por exemplo, ó, gente, aqui a Pró tem essa garrafa de água e esse potinho com álcool em gel. A Pró tá sentindo aqui que o que tá mais pesado, ó, é a garrafa com água. É onde tem mais líquido, né? Tá mais pesado. O álcool em gel tá um pouquinho mais leve, né? Então, eu consigo, ó, usar o meu tato, né? Usar os meus sentidos pra perceber. Tanto visualmente, né? Olhando, por exemplo, o arroz, a gente consegue perceber que tem um pouco mais do que o... De peso do que outros objetos. Por exemplo, ó, o celular também, ó, o celular é mais leve agora do que o álcool em gel. O álcool em gel tá, o pote tá mais pesado do que o celular. Então, vocês podem fazer também essas experiências aí na casa de vocês pra ver qual dos objetos é mais pesado. Assim como os animais fizeram, né? Lá no... Na história que a gente contou, né? Eles usavam, usaram uma gangorra, né? Uma balança pra ver, né? Qual era o mais pesado, qual era o mais leve. Vocês podem fazer também essas experiências aí, tá certo? E aí, a Pro quer convidar vocês pra gente jogar. Vamos jogar? A Pro vai parar aqui a apresentação. E nós vamos jogar. Eu sei que o primeiro ano, esses alunos aí gostam de jogar, hein? A Pro também gosta bastante. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês o jogo. E já vai se animando aí, tá certo? Vai se animando pra o jogo. Vamos lá. Pronto. Vamos começar. Qual é o mais pesado? Então, com base no que a gente discutiu na história, com o que nós discutimos aqui, observando os objetos que estão aí na casa de vocês. Vocês vão observar as imagens que a prova mostrar e vocês vão dizer qual deles dois é o mais pesado. Tá joia? Então, vamos lá. Qual é o mais pesado? É um elefante ou uma colher? O que vocês acham? Será que a gente precisa pegar um elefante na mão pra saber qual é o peso do elefante? Ou a gente consegue ter uma hipótese de que o elefante pesa muito, muito, muito mais que uma colher? Então, qual é o mais pesado? O elefante. Ele é muito mais pesado que uma colher. E aqui, qual é o mais pesado? É um tigre, né? Um tigre todo lindão. Ou um sapinho. Qual é o mais pesado? O tigre. Muito bem. O próximo. Qual é o mais pesado? Uma flor, né? Uma flor bem delicada. Ou um carro. O que é que vocês acham? A gente nem precisa pesar os dois, né? Pra saber. Nós já sabemos, né? Nossa hipótese é de que o carro seja mais pesado, né? Muito bem. Então, acertando. Próximo. Ah, eu adiantou. E agora, qual é o mais pesado? Uma xícara com pires ou uma panela? Uma panela de barro. Qual é o mais pesado? Uma panela. E aqui, qual é o mais pesado? Um notebook ou um lápis? O notebook é bem mais pesado que um lápis, né? Um lápis é bem levinho. Qual é o mais pesado? Uma televisão ou um sapato? Vocês já pegaram um sapato na mão, né? Uma televisão, a gente não fica mexendo o tempo todo. Por que será que a gente não fica mexendo na televisão o tempo todo, né? Porque ela é bem mais pesada do que um sapato. Muito bem. E aqui, qual é o mais pesado? Uma baleia ou uma plantinha, né? Um brotinho que está nascendo na terra? A baleia é bem mais pesada. Muito bem. E aqui, qual é o mais pesado? Essa fofura de cachorrinho ou esse navio, né? Esse barco, qual é o mais pesado? A embarcação, né? É bem mais pesada. E aqui, qual é o mais pesado? Um batom ou uma bicicleta? Quem pedala aí sabe que o batom é bem levinho, né? E a bicicleta é bem pesadinha. Joia! O último, qual é o mais pesado? Esse ônibus ou esse gatinho fofinho? Qual é o mais pesado? O ônibus. Muito bem. Vocês conseguiram acertar as hipóteses de vocês aí? Conseguiram ou tiveram dificuldade? Me contem aí como foi para vocês fazer o jogo. Eu espero que vocês tenham conseguido. Tá certo? Agora, ó, que tal, né? A gente falou, né? Sobre como os animais se pesavam lá na floresta, né? Os animais da história usaram a gangorra, né? Uma espécie de balança para ver qual é que pesava mais, quantas pedras cada um, né? Usava. E agora, a PRO vai propor para vocês, né? Por isso que lá no início da aula, a PRO convidou vocês a pegarem alguns objetos, né? A PRO pediu para vocês pegarem um cabide, a PRO pediu também que vocês pegassem ou barbante, ou uma fita, né? Um pedaço de tecido. E também a PRO pediu que vocês pegassem ou garrafa PET, né? Duas garrafas PETs, ou vasilhinhas, que a PRO vai mostrar nesse canto como é que vocês podem construir a balança de vocês. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica, tá certo? Olha só a balança que nós vamos construir, mais ou menos. Esse aí é o modelo, tá certo? Ó. Vamos construir nossa balança agora? A PRO vai explicar para vocês como é que vocês podem construir e explorar a balança de vocês. Vamos lá? Então, crianças, vamos lá, para tentar construir uma balança, né? Para a gente explorar as grandezas dos objetos que viram na nossa casa. Então, para construir essa balança, a própria sessão do cabide, ó, do cabide, de duas fitas do mesmo tamanho, então é importante isso, elas têm que ter o mesmo tamanho, e de duas vasilhas, né? Ou duas garrafas PET, para que elas sejam o prato de nossa balança. E elas também precisam ser do mesmo tamanho, tá certo? Então, aqui a PRO usou duas vasilhas iguais. Se você for usar a garrafa PET, precisam também ser garrafas PET iguais. E também é importante que elas sejam transparentes, tá certo? Para que você consiga ver qual é o objeto que está lá dentro do prato da balança. É assim o nome que a gente dá a essa partezinha aqui, onde nós colocamos os objetos que estão sendo pesados, tá bom? Então, dessa forma, ó, nossa balança, ela está equilibrada, ó, as duas estão na mesma posição, né? Lidam lá da história? No início da história, sempre sentava um animal de um lado e do outro, os animais colocavam pedras, né? Para ver qual era o animal que mais pesava, né? Qual conseguia, tinha mais pedras do outro lado. Aqui a gente vai fazer um pouco diferente. O que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar observar como é que os pratos das balanças vão se comportar, né? O que é que vai acontecer com os pratos das balanças? Vamos ver? A balança, vamos ver? Então, a PRO, para vocês perceberem inicialmente, a PRO trouxe caixinhas de pósforos, ó, que vocês têm na casa de vocês. Se você não tiver tantas caixas de pósforos assim, até porque criança não pode ficar usando caixas de pósforos, né? A PRO está usando porque a PRO é a dúvida para mostrar para vocês. Mas se vocês tiverem em casa aqueles bloquinhos de montar, tiverem gude, né, bolinha de gude, vocês podem estar utilizando para explorar a balança de vocês. Então, aqui, ó, a PRO tem essas caixas de pósforos e eu vou colocar em um dos pratos para vocês verem o que é que vai acontecer com a balança. Olha só. Coloquei uma caixa, vejam, ó, que já está diferente. Elas já saíram do equilíbrio, ou seja, esse lado da balança está mais pesado do que esse lado. Esse lado, ó. Ó, tá vendo? Vou colocar outra caixinha desse lado, para a gente perceber se vai ficar mais... Olha só, ficou ainda mais desequilibrado. Esse lado tem mais caixas do que o lado de cá. Então, está mais pesado. Coloca mais uma, hein? Tem quantos aqui até agora, ó? Tem uma, duas, três. Tem três caixas. Olha como já ficou bem diferente, né? Vou colocar mais uma. Quatro. Ó, ficou ainda mais. Do lado de lá, agora, eu vou colocar uma caixa, para a gente ver o que acontece. Ó, percebam? Desequilibrou um pouco menos, né? Ficou, ó. Estava bem diferente, agora está um pouco menos. Agora, olha, se a gente quisesse tentar equilibrar esses dois lados, colocando do lado de lá um outro objeto, né? Vocês podem fazer assim, na casa de vocês. Pegar um objeto e ver, né? Quanto de caixas, quanto de bolinhas de fute. Eu vou precisar colocar de um lado, para que tenha o mesmo peso, né? Então, aqui, eu tenho o peso das caixas de fósforo. Desse lado, eu vou usar esse rolinho de fita, ó. E vou colocar aqui, nesse outro lado. O que é que vai acontecer? Ficaram, ó, mais ou menos equilibrados. Vou tentar colocar essa caixinha de fósforo, para ver o que vai acontecer. Ó, agora, parece que equilibrou, né? Então, o que é que a gente pode deduzir? O que é que a gente pode... A hipótese que a gente tirou disso tudo. Que, um, dois, três, quatro. Quatro caixinhas de fósforo equivalem, né? A um rolo de fita e uma caixa de fósforo. Olha que legal. O mesmo peso que a gente tem aqui, tem aqui, né? Essa balança não vai dizer o peso exato. Mas a gente consegue ver que elas equilibraram a balança. Ou seja, elas têm o mesmo peso. Vocês gostaram, gente? Eu espero que vocês façam essa balança. O que é que vocês... Falem pra gente, o que é que vocês acharam, né? O que é que vocês conseguiram aí pescar, experienciar na casa de vocês. E compartilhem com a gente. Falem aí no chat o que vocês acharam dessa aula. O que acharam da balança, tá bom? Quero muito ouvir vocês, tá certo? E quero ver vocês aí, cientistas, explorando a balança. Tá jóia? Então, a gente se vê na próxima aula. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.